O Salmo 52 Hoje na campanha do Voto 112 nós vamos ver o Salmo 52. Quero ler o primeiro versículo para você. Ele diz o seguinte, Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Esse texto é um texto que fala da maldade que surge no coração do homem, principalmente quando ele está cheio de poder, quando ele prospera e muitas vezes se afasta de Deus. E ele começa fazendo um contraste, dizendo assim, Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. O poder político, o poder do dinheiro não duram para sempre, mas o poder de Deus é eterno. Por isso ele mostra que é uma falta de bom senso, uma falta de sabedoria a pessoa se encher de soberba por causa do seu poder. E ele diz nos versículos 2 e 3 Ele mostra então que quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa se enche de soberba, quando ela deixa de seguir um caminho reto, a maior arma que ela usa contra os outros é a sua própria palavra. Ele fala aqui de mentira, de engano, de pessoas que não falam retamente. Mas lá no versículo 7 ele ainda diz assim, Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. A pessoa confiava na abundância dos seus bens. Mais uma vez, a pessoa quando está num momento de prosperidade ou se sentindo com poder político, com influência, muitas vezes ela deixa de respeitar aquilo que é justo, deixa de seguir um caminho reto que agrada a Deus. Mas o salmista não é assim. Ele diz nos versículos 8 e 9, Confie sempre em Deus. Nunca permita que qualquer situação tire do seu coração essa certeza de que andar na presença de Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Amém.